Punga 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 P E as novinhas vai E as novinhas vai Bem puta, tudo escuro, os vicinho não entende nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocado Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia